Isso Completa seu raciocínio Pronto, voltei Como eu estava te falando Agora virou essa chave Que em mim, quando a gente faz junto Essa tempestade de ideias Fica bem mais legal Aliás, vai ficar mais fácil também O que eu laçava aqui Como eu tenho Sub-nichos Então eu acho que eu tenho que colocar Agora vai ficar mais Desafiador Porque eu tenho que colocar O financeiro O emocional, a saúde E relacionamentos Você vai fazer as simulações O que você vai Pensar? É assim mesmo É isso aí Por isso que a pessoa fala É igual eu vi a pessoa comentando Lá outro dia Comprei uma cacetada de curso e não resolveu nada Não é o curso que não resolveu Ou é a pessoa que não fez O que deveria ser feito Concorda? É a mesma coisa Você compra uma mentoria Você não ouve o mentor Não adiantou nada Então para que comprou? Então é um conjunto É um conjunto Mas olha que legal A pergunta que você vai fazer é o seguinte Você vai ter três sub-nichos Que você ajuda as pessoas Concorda comigo? Você tem três sub-nichos Se tiver um sub-nicho Que ele É ele que manda mais Você pode trabalhar em cima dele E os outros estão lá dentro Como pilares Você está entendendo? Entendi Se um sub-nicho Por exemplo Você tem um sub-nicho financeiro Você tem um sub-nicho Relacionamento Por exemplo Né? Assim? Ou sub-nicho saúde e tal O que acontece? Você não precisa pegar Todos os sub-nichos Você pode pegar Por exemplo Emocional e Pulando de tal Emocional e financeiro Emocional e não sei o que Você que escolhe É isso que eu quero dizer Por exemplo Eu peguei a roda da vida E dividi em oito partes iguais Lembra que eu te falei? Para mim fazer o sub-nicho Ali são oito sub-nichos O que eu escolhi para promover? Dois Eu escolhi Bem-estar físico e profissional Que é o terceiro e o quarto item Na roda da vida que eu fiz O primeiro que é Espiritual Espiritualidade E o segundo que é Família Eu não peguei Por quê? Eu ensino Ensino Está dentro do meu trabalho? Está Mas por quê? Porque não é minha especialidade Eu não tenho autonomia Autoridade Para falar daquilo Eu tenho com meus alunos Mas eu até tenho Agora A mesma coisa é você Você vai ter alguns Que você tem autoridade Outros não Agora Eu tenho o financeiro O terceiro É profissional O quarto É saúde física Então esses dois eu peguei Para me promover O quarto É desenvolvimento pessoal O quinto Desenvolvimento pessoal E o sexto É financeiro O que acontece? No desenvolvimento pessoal E financeiro Eu tenho autoridade Para fazer? Tenho Eu tenho autoridade Só que eu não promovo eles Eu dou eles de bônus Lá dentro Eles entram Eu não fico falando deles Mas se você prestar atenção Às vezes Nas coisas que eu estou falando Com as pessoas Muitas vezes Eu estou ajudando a pessoa No mindset Mas eu não promovo isso Mas eu estou ajudando ela No mindset Eu estou ajudando a pessoa Às vezes Na espiritualidade Eu estou Mas eu não promovo isso E aí vem o lazer E Vem o lazer O social E o lazer Aí o que acontece? Eu ajudo as pessoas nisso? Ajudo Mas eu não promovo Então É só para te dar um norte aí O que você vai fazer? Você vai pegar Seu sub-nicho Mas para a gente falar O avatar Aí você vai falar Aquilo que dá liga Você vai falar assim 60 Você senta 60 Não é 30 mais 30 não É sentar de sentar Você fica sentado aí No seu consultório Aí você vai imaginar As pessoas chegam aqui Vamos fazer um pareto 80, 20 Ou 80, 20 80% das pessoas Ou mais de 80% das pessoas Que chegam Elas chegam Por quais sub-nichos? Aí você fala Emocional E não sei o que Por exemplo Certo Ou financeiro E não sei o que Aí você vai pegar Quais os dois E é os dois Que você vai pegar O avatar Simulando na técnica Aí você pode Pôr os dois juntos Aqui Você pode pôr os dois juntos Porque se você Colocar três Eu acho que fica demais Se você colocar três Emocional E relacionamento É o que mais Sensacional Então você Aí até Daquele avatar Lá agora Depois você já vai Poder fazer ele Você pode já Colocar lá Emocional E relacionamento Lá junto nele Tá? Não Mas simula outro Tá? Você simula outro E deixa quietinho Você vai fazer outra simulação Você manda pra mim Esse que você fez Que eu não copiei Não, eu vou mandar ele pra você Que eu vou salvar ele aqui E vou te mandar Tá ok? Valeu a pena? Mais uma mente Abriu mais uma mente Abriu Abriu Eu acho que é quase impossível Mas dois Dá pra gente Porque tem tudo a ver O relacionamento Com o emocional Ah, eu O que que eu tô ajudando você a fazer? Eu tô ajudando você a render mais Com bem-estar Você concorda? Sim Então, tô te ajudando A ter um rendimento melhor Com bem-estar O que que é o bem-estar? É o sub-nicho Tá? Só que Dentro desse sub-nicho Tem físico e profissional Então, eu tô te ajudando No profissional Você concorda comigo? Só que você não vai fazer Um físico comigo Acabou que eu vou te dar Umas dicas do físico Aham, sim Então O que que eu ajudo as pessoas a fazer? Render mais O bem-estar físico e profissional Aí eu vou te dar umas dicas Do bem-estar físico Algumas você vai fazer Outras não Você entendeu? Pronto Agora Você concorda que Queira ou não queira Eu tô te ajudando No seu mindset? Fala comigo Fala que eu não tô Tô Eu tô te ajudando No mindset Por quê? Você já é fera Numa parte sua Do mindset Mas eu tô te ajudando No mindset Que eu tenho especialidade E você tem Uma especialidade No seu mindset Concorda? Que é você Que vai me ajudar Depois Acaba você me ajudando É um ajuda o outro É uma troca Tá? Fechou Fechou? Fechou Aí aquele vídeo E esse vídeo Eu vou ver aqui Eu vou ver Às vezes eu vou até pedir O Júnior lá O Juliano Pra fazer um Nutella Ver lá Que dá pra fazer Uns Nutella lá Por quê? Eu vou te falar o porquê Depois que eu parar a gravação Eu vou te falar o porquê